o salve salve família belezinha tudo bem com vocês galera uma ponta aqui na área mano chegando para trazer mais um vídeo de free fire e hoje galera chegou evento para chuchu aqui no free fire eventos muitos bacana cara eu vou estar falando especificamente de um que é esse aqui ó tá aqui tem variedade de 17 dias que é o mosaico de memórias como que funciona ele como que não funciona o que você tem que fazer para conseguir ganhar os itens que estão dando aqui de graça como você vai pegar muito tic de diamante é ouro e também da incubadora mana além do arma royale também cara tudo isso de graça neste evento mosaico de um aqui ó mosaico de memórias tá como é que funciona ele cara vou tá explicando para vocês aqui já vai deixando aquele likezão maroto aí se não for inscrito já se inscreve e ativa notificação você não perder o próximo vídeo belezinha vamos lá galera então chegou hoje este evento mosaico de memórias ele tem várias partes aqui bacana semana tá o evento vai até o dia 9 aliás até o dia 6 de setembro então tem muitos dias para você concluir ele tá nesse evento tem missões diárias tem missões você pode fazer de uma só vez tem muita coisa top tá vamos começar aqui primeiro entendendo sobre a recompensa de login essa recompensa de login ela vai você vai estar te dando de graça o novo personagem tiva tá para você pegar ele basta você entrar no jogo no dia 28 tá 28 de set de agosto tá 28 de agosto você entra no jogo mas é somente neste dia que você vai estar pegando ele totalmente de graça é só o personagem não tem um pacote dele beleza então esse é o primeiro item aqui o segundo é um música de festa que quando você clica aqui ele que joga para esse escolha royale onde você vai estar tentando pegar aí a partir de nove diamantes é a thompson soberana das batidas e também a a barret né ópera de pequim que é que diga por sinal essa barret é muito bonita mano né mas é aqui ano escolha royale né é bom e não é escolha royale porque aqui você já sabe quanto você vai gastar tudo aqui né você pode gastar o máximo tomando todos os valores aqui ó você soma todos esses valores você vai saber quanto que é o máximo que você precisa ter para você zerar ela toda claro que você pode pegar ela até antes de acabar beleza então este é o segundo item o terceiro item que é o música de festa mano ele ainda não está disponível para a gente tá talvez vem aí na segunda-feira ou na terça tá assim também como quiz de aniversário que ainda não está disponível deixou passando para mais para frente nós temos aqui as missões diárias as missões diárias são as que vão te dar o toque títico de aniversário para você conseguir fazer a outra parte de outra explicando as missões diárias ela atualiza todo dia às quatro horas da manhã onde tem as missões aqui para você fazer entre as missões tem aqui uma que é é referente ao novo modo que tá ali aqui que é o festa anual por exemplo aqui a coisa de hoje é tirar uma foto com caminho na festa tá eu já vou tá mostrando para vocês onde que é essa parada aí também beleza então tem esse evento aqui e falando ainda sobre esse ticket o ticket aniversário para que que você vai usar ele mano para usar aqui neste evento aqui principal que o mosaico de memórias e também aqui no fragmentos royale fragmentos royale você vai ganhar os fragmentos royales para você tá vindo aqui no mosaico de férias você juntando os tickets você pegando vários tickets esses tickets você encontra nas missões diárias e também dentro do mapa tá andando pelo mapa você vai achar dentro de casa fora é nos cantinhos do mapa você vai estar encontrando só achei na clássica e na ranqueada não achei eles em partida é cs beleza então quando você juntar bastante desse stick você vem aqui no fragmentos royale clica aqui tá e aqui dentro nós temos essa uma maquininha aqui que é tipo um caça níquid onde tem várias bolotinhas aqui dentro várias bolinhas tá a partir de um ticket você já pode fazer uma tentativa você tiver assim que você pode adiantar e girar logo aqui de cinco beleza eu vou tirar de uma para vocês verem aqui a prevenção tem várias cores aqui dentro várias bolinhas de cores eu peguei essa daqui acho que um azul clarinho onde eu ganhei aqui ó fragmentos rítmicos esses fragmentos rítmicos são vários tá existe várias cores dele aqui dentro nós temos aqui a prévia tá fragmentos rítmicos nós temos aqui ó dessa cor dessa outra 10 são quatro tipos de cores os fragmentos rítmicos que eu já vou estar mostrando para que você vai usar esses fragmentos você pegando as bolotinhas você pode ganhar aqui ó ticket ouro aqui onde que vem amanhã para você conseguir fazer bastante títulos diamante arma royale incubadora para você tá pegando isso aí os próximos as próximas incubadoras totalmente de grátis né mano tendo que é a validade desses títulos é até ó mês 10 até outubro mano então tem mais de 30 dias é a validade desses títulos então deve você coletar muito muito mesmo aqui neste evento beleza é então você girando lá e o grande prêmio daqui são os dois principais é o banner festejando e também o avatar show de luzes né e também o prêmio principal que é a mochila guitarra mano olha só que guitarra top doidão então isso aqui você vai conseguir com esses tickets beleza você vem aqui gira aqui pega ele pegando os fragmentos você vem agora para o mosaico de memórias aqui o grande no meio o mosaico de memórias você vai usar os fragmentos que você for pegando tá aqui embaixo então para completar esses álbuns aqui de cima são quatro álbuns completando os quatro álbuns você ganha essa essa skin aqui tá como que você vai fazer você completou aqui o primeiro e além ainda conforme você for jogando aqui os fragmentos você tem essa premiação aqui do lado certo na primeira premiação nós temos três mil ouro na segunda nós temos um paraquedas aí aqui vem mais três mil ouro e mais três mil ouro e na outra aqui na penúltima nós temos aqui a insigna do quarto aniversário e também o o pacote conjunto mestre dos ritmos mestre dos amplificadores aliás mano que é diga-se de passagem está muito top essa esquina e cara nossa então completando tudo isso aqui então tá fácil de completar você pegar firmeio jogando e coletando os tiques rápido você completa isso aqui além de você conseguir pegar nas missões diárias tá e e converter aqui para isso aqui você pode também pedir para seus amigos diretamente o que você estiver precisando vamos supor que eu tivesse precisando só de um aqui neste nesse mosaico aqui né que é esse aqui então eu virei aqui em pedido ligo aqui em pedido ó pedido e vamos supor que eu tivesse precisando desse aqui então eu marco ele aqui e vem aqui digito ou apelido ou id do meu amigo para eu tá pedindo tá não dá de pedir para mim mesmo senão eu ia colocar aqui aparecer aqui o meu id do meu pedido mas não dá tá então você digita ou o apelido dele ali tá ou você pode também clicar nesses que já estão aqui para você tá pedindo tá ó tem vários aqui amigos você marca aqui pode um e clique em pedido tem um tempo para você pedir tá então você vai pedir primeiro cinco aí depois você vai ter que aguardar um tempo para você pedir novamente se você tiver vários já tiver completado tiver vários sobrando você também pode presentear os seus amigos tá você marca que o que você você quer mandar para ele e clique em presentear beleza então é mais ou menos isso aí este evento todo deixa eu ver faltou agora o álbum de lembranças aqui embaixo esse álbum de lembranças galera é esse aqui o meu já tá todo completo tá já completei ele todo o fome se for completando ele você vai ganhando a premiação aqui também ó aqui nós temos ticket ouro permanente esse aqui não tem tempo nós temos alguns mil de ouro e a premiação principal é a granada soberana das batidas tá essa granada que eu já peguei ela também como que você vai completar esse álbum aqui mano esse álbum são fotos que você tem que tirar dentro do evento tá dentro do negócio por exemplo que o quarto aniversário free fire eu vim aqui tirei já uma daquele essa aqui foi a foto que eu tirei dela a do do evento ó aqui tem a outra foto aqui ó só que aqui não aparece a foto mas na hora apareceu a foto que eu tirei tá como que você vai tirar essas fotos né vamos lá para você completar você vai entrar aqui no evento você vem aqui em eventos aqui ó no na no escolha da partida e você vai aqui ó feliz aniversário free fire tá você entra aqui dentro deste evento e aqui dentro você vai é procurar os personagens para você tirar foto com eles tá então para você completar o álbum por exemplo aqui tem um outro então você vem aqui ó fica de lado aqui aqui para ele tá puxa só a máquina aqui ó clica aqui na maquininha centraliza aqui mais ou menos onde ele tá tá vai colocar do seu jeito aí e só basta clicar na foto não precisa salvar ela tá só tira a foto tirou beleza aí você vai caçar os outros personagens todos aqui ó tem um álvaro e o álvaro temos aqui o claro aqui nesse barzinho das vezes quando você entrar vai aparecer aqui a olívia e também pode aparecer aparecer também o joseph eles aparecem aqui a olívia joseph e tô esquecendo mais um ano o Andrew também eles aparecem aqui tá não aparecer agora os DJ estão aqui caminho tá é aqui tá Diana e aqui em cima tá o aloque o tiva também aparece aqui nessa prancha aqui tá o tiva e o outro personagem que esqueci o nome é o outro dele são os dois novos vão aparecer ali tá e aqui dentro também você também pode ganhar aqueles tickets tá aqui ó aqui tá o outro né como eu falei às vezes aparece aqui a Diana a Diana a Paloma também aparece tudo por aqui como que você vai fazer aqui a Diana aqui ela tá aqui aqui dentro também você vem aqui e aqui dentro você vai achar o outro personagem que aqui no caso é a Misha que fica aqui dentro tá só que aqui isso aqui não muda aqui só é tirou a Misha pronto não precisa mais tirar foto dela beleza os outros personagens aqui eles vão ficar mudando e aparecendo você pode esperar aqui dentro ficar fazendo aqui as brincadeiras que tem aqui ó aqui a gente tem a brincadeira do tiro tá tiro vítima aqui ó eu fiquei acertando os quadradinhos lá ó quanto mais pontos que for fazendo aqui vai aparecendo aqui no canto a sua pontuação ó ó tem que fazer nos combos se você errar zero combos entendeu já que tá saindo esse é o do tiro temos aqui também a corriguinha do pet você vem aqui e escolhe um pet para correr tá você pode escolher ele aqui eu vou tá depois que você escolher o seu pet e deixa eu voltar nesse aqui no pinguinho olha lá no tempo lá também não falta 15 segundos você espera eles vão fazer uma corrida nessa corrida aqui mano vai você vai ficar clicando no botão de tiro ou de soco tá ele ir correndo só que tem que ser no ritmo que for piscando a batida já vai começar aqui vou mostrar pra vocês ó e vai aparecer o botão já começa a listão já estão preparada aí para corrida aí você vai ó você vem aqui ó torça pelo pet favorito e agora você vai apertando conforme vai piscando ali o botão de tiro a você tem que apertando para eles irem correndo conforme você for apertando ele vai correndo mais tá então você tem que ir no hit apertando o botão sem errar se errar ele cai então você tem que ir clicando aqui sem ele errar não tá nenhuma batida eu errei uma ele caiu lá e vai apertando de novo tá se você conseguir fazer tudinho aqui sem cair em uma vez provavelmente seu pet vai ganhar tá não é certeza lá o meu foi a errei eu errei meu Deus eu errei bem no finalzinho e a lá ah não eu vacilei eu pensei que já tinha acabado a corrida e pronta lá boiá ó eu ganhei ó foi eu ganhei eu acho que foi conforme você ganha você ganha aqueles tickets lá eu nem lembro se foi aquele da que escolhi também tem essa daqui que você vem aqui e dança clica aqui em dançar também é na batida você pode ver que tem um botãozinho do tipo do soco ou do tiro que fica quando você for piscando você tem que ir na batida pressionando também e vai ter na contagem aqui de pontos quanto mais pontos e fizer no final do término você ganha aí também para sair aqui é só você correr para fora nessa mesma pista também tem uma outra parada que aparece aqui que é um bastão que vem correndo de lá para cá e você vai ter que ir pulando no bastão tá mas é que ele varia aqui às vezes vem ele primeiro às vezes vem a dança você tem que ficar aqui esperando tá enquanto isso deixa eu mostrar aqui o outro deixa eu ver o que tem mais aqui o outro aqui você compra as paradinhas que você tem aqui ó um fogo de artifício e um dado gigante você comprar ficar brincando aqui ó você joga aqui ó o dado vai crescer aí você sai batendo nele aqui empurrando para lá não sei para que tem isso aqui mas é isso aí beleza deixa eu ver o que mais que tem agora deixa eu ver já foi aquele ali já foi que eu queria aplaudir o pet aqui deixa eu ver aqui é a batalha x1 dos passinhos a mesma coisa você entra você convida alguém em específico dos seus amigos que estiverem aqui com você que você pode entrar aqui em squad ou você pode mandar para todo mundo aqui o convite quando ele entrar vai ficar botão aqui de tiro também com a batida e você vai ficar clicando junto com a batida aqui ó agora já tá tal do de pulando se você errar quem é raiz agora vai lembrar do tempo que no lobby tinha um trem que a gente tinha que ficar ficar se batendo naquele trem ó tá vendo a pontuação vai subindo ali ó 4 5 6 a perdi entendeu e quando terminar o tempo aqui quem tiver mais pulo aqui sem bater vai ganhar tiquetezinhos pelo menos para você fazer naqueles outros eventos lá entendeu ó coletei um ticket de aniversário já ó e você vai pulando aqui eu já coletei um coletei mais um dois ó e aqui você vai ganhar tique mais um três ó só ir pulando é mais um 4 e a coletei ainda quatro tiques mano beleza então é assim que funciona esse outro evento para sair é só você vir aqui e voltar para o lobby beleza e aí você volta para o lobby pronto mano ok deu de entender mais ou menos e agora quando vim aqui ó eu não tinha mais nenhum ticket né cadê ué não veio para cá não ou é aqui eu acho que eu teria que terminar lá a partida para poder contar aqui eu não veio para cá mano mas tem que terminar tem que esperar lá o tempo para terminar até você ser o último lá e aí você vai juntando bastante tickets lá ok então é assim que funciona mano o evento aí curtiu entendeu agora o dia está bem explicado evento mosaico de memórias do quarto aniversário do free fire então já deixa aquele like vão para fortalecer se inscreve se não for inscrito aí e ativa a notificação belezinha vou ficando por aqui eu sou uma ponta fiquem todos com deus e eu fui e aí e aí e aí e aí